Olá, eu sou o Pastor Matheus e está começando agora mais um Atos Hoje. E eu, Pastor Gleison Marques, e confira o que Deus tem para poder fazer na sua vida aqui na nossa amada igreja. Nessa sexta e sábado, aconteceu a conferência Acorrentado Jamais. Tempo de adoração, de liberdade. E no último dia 12, a nossa juventude se reuniu na Vigília Legacy. Um momento em que eles adoraram ao Senhor, se quebrantaram e ouviram a poderosa Palavra de Deus. A dica da Seara dessa semana é este livro maravilhoso, O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada, do Pastor Sandro Gonzalez. Adquirindo este livro na loja física ou então no site, até o próximo sábado, você ganha 10% de desconto. Garanta já o seu. Fique agora com a programação da nossa igreja. Cadê você, homem? No dia 21 agora, às 19h30, no Salão Ágape, teremos o culto máximo. E eu espero você lá, para a gente poder celebrar o nome daquele que nos amou primeiro. Olá, eu sou o Pastor Matheus e eu estou passando para te fazer um mega convite. Estão abertas as inscrições da nossa próxima turma do curso de Capelania aqui da Lagoinha Matriz. O curso é 100% online e você vai aprender sobre vários tipos de Capelania. Hospitalar, prisional, escolar, social, dentre outras. Então corre e faz a sua inscrição, porque as inscrições estão abertas só até amanhã, dia 21 de agosto. Vem fazer o seu curso de Capelania aqui com a gente. Olá, eu sou a Pastora Lídia, do Ministério de Intercessão. Estou passando aqui para te convidar para fazer a Escola de Intercessão conosco. Você que deseja um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, vem fazer parte da escola a partir do dia 23 de agosto, no Ágape, sempre às quartas-feiras, às 19h30. Vai terminar no dia 9 de dezembro. Quero te dar um abraço lá. Maiores informações no telefone que está aqui abaixo. Olá, meu nome é Carla Souza Laje, sou líder do Ministério Lucas, o Ministério de Profissionais de Saúde da Lagoinha Matriz. Estou aqui para te convidar para a nossa reunião de oração e comunhão, que será no Salão da Consolidação, esta sexta-feira, dia 25 de agosto, às 19h30. Convide um amigo do seu trabalho. Olá, eu sou o Pastor Rafael Lacerdi. Estou aqui para convidar você, voluntário, que servem nossos ministérios ativamente. No dia 26 de agosto, no Hub, teremos o Café de Voluntários, no Dia do Voluntário. Venha participar com a gente, faça sua inscrição ou procure o líder do seu ministério. A entrada é franca. Vem correndo tomar um café com a gente. Olá, eu sou a pastora Fátima Miranda. Estou aqui para convidar você e toda a sua família para o aniversário de 25 anos do Chá com Deus. Será uma celebração no dia 29 de agosto, às 14h30, aqui no templo. A pastora Tânia Tereza será a nossa preletora. Você e toda a sua casa estão convidados. A entrada é franca e não precisa de inscrição. Te aguardo aqui. Oi, gente, eu sou Maria Ramalho e sou do Ministério dos Gideões Mirins. E eu estou aqui para convidar todos os Gideões Mirins a ir além deles, todas as crianças que têm o desejo no fundo do coração de serem um Gideão Mirim para o acampamento Descobridores de Deus para crianças de 7 a 13 anos de idade. Ele acontecerá no dia 15 até 17 de setembro. Informações no celular abaixo. Espero vocês todos lá. Estão também abertas as inscrições para todos os cursos da nossa Lagoinha Gerações. Tem curso para bem casados, para os noivos, curso para os namorados, curso para os pais, para as mulheres e também para os adolescentes. Olá, Lagoinha Matriz! Que alegria poder participar do Atos em Vídeo dessa semana para compartilhar com você um pouco do que Deus tem feito na nossa Lagoinha Matriz. É tão bom fazer parte de uma igreja sólida na palavra, de uma igreja humana, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja orgânica, de uma igreja viva. E é tudo que eu tenho buscado para a nossa igreja. Deus também tem nos permitido aprimorar, melhorar toda a nossa estrutura, de toda a nossa Lagoinha Matriz. No último dia 5 de fevereiro, aqui, nós apresentamos a nossa visão de 2023. E grande parte do que apresentamos, nós já estamos vivendo. Estamos vivendo como Lagoinha Gerações, os princípios, trabalhando todas as estruturas, ministérios, geracionais, resgatando valores e princípios. A nossa estrutura, o nosso jardim de oração. Olha que coisa mais linda! Pessoas já têm testemunhado tanto de experiências sobrenaturais que estão tendo aqui no jardim. O nosso KIDS, a nossa recepção da igreja, além de tantas outras áreas que o Senhor tem nos permitido. E tem mais para Deus fazer esse ano. Ele conta comigo, Ele conta com você, com as nossas orações, com o nosso investimento, com a nossa fidelidade. E você faz parte disso. Somente esse ano, tantas vidas, centenas, centenas e centenas de pessoas já desceram as águas, que é o mais importante. Eu quero muito incentivar teu coração a abraçar mais a cada dia, a nossa igreja e tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Eu conto com você, eu, a Isa, os meus filhos, toda a equipe pastoral. Nós contamos com vocês, não apenas contamos, mas amamos cada um de vocês. Você, ovelha aqui da Lagoinha Matriz, é alvo das nossas orações diárias. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração de todas as nossas vidas e de tudo que temos feito aqui como Lagoinha Matriz. Que Jesus te abençoe. Lembre-se que a Matriz está aqui por você. Quer saber mais sobre oração, aconselhamentos, GCs, batismo ou voluntariado? Escaneie o QR Code ao lado ou entre em contato pelo telefone 319-8458-3381. Neste QR Code, você também encontra o link para participar do nosso grupo de Telegram com membros da Lagoinha em todo o globo. Vem ser família com a gente! Pastor Matheus, quanta coisa linda tem acontecido na nossa igreja. É verdade. O Atos Hoje mostrou exatamente isso. Eu tenho certeza que tem lugar para você, tem ministério para você, para a sua família. Esta igreja está aqui grande para servir, pequena para se importar. É isso aí. Deus te abençoe. Vamos avante, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Vamos lá. Um abraço. Deus abençoe. Valeu! Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.